Olá a todos vocês, eu vim aqui fazer mais um vídeo concernente a abençoada da unção, é a unção. Aquela unção que algumas pessoas alegam aí, que tem, e não preciso de aprender teologia, hebraico, grego, exegese, nada que se refere à religião, porque elas têm uma unção e a unção ensina tudo, ou seja, exclusivista para ela. Aí você pergunta, primeiro, como foi que essas pessoas receberam essa unção? Não vão saber explicar. Segundo, o que é essa unção? Também não vão saber explicar. Terceiro, o que viria a ser essa unção dentro do contexto do texto, o qual eles lêem? Também não vão saber explicar. Aí vem a pergunta, o que é essa bendita unção? Então, só se for o óleo derramado na cabeça da pessoa, óleo de cozinha, óleo de peroba, acho que muito mais óleo de peroba, né? Por causa da cara de pau mesmo desse povo. Então, na verdade, gente, a unção era untar óleo, jogar óleo, isso era utilizado antigamente, no Antigo Testamento, para sacerdotes, profetas, reis e utensílios do templo. Era uma consagração, unção era uma consagração, untar óleo, jogar óleo, etc e tal. Isso era unção. Aí as pessoas, para dar base, que não precisam de aprender, estudar teologia, etc e tal, consultar ninguém, muito menos a minha pessoa, porque ele se baseia nesse versículo aqui isoladamente, nesse no 27, que diz assim, ó, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 20, que diz o seguinte, E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Não é espírito santo, e para não saber o que é esse santo, e sabeis tudo. Aí vem a pergunta, esse tudo, se eu isolar o versículo aqui, desrespeitar do contexto, então, uma pessoa tem que conhecer humanas, a área de humanas, exatas, biológicas, etc e tal, certo? A pessoa tem que saber sobre física, metafísica, biologia, medicina, tem que saber tudo. Aí eu pergunto, você que diz que tem essa unção aqui, de 1 João, capítulo 2, versículo 20, Você sabe tudo? Todas as áreas da ciência? Lógico que não, né? Então, cadê essa unção que você disse que não precisa que ninguém te ensine alguma coisa? Não, professor, é dentro do contexto, dentro do contexto é a questão religiosa, mas essa questão dentro do contexto, você soube porque a unção te ensinou, ou alguém te ensinou, ou você ouviu isso de alguém? Se a unção te ensina, você não tem que ouvir de ninguém, você tem que ouvir da unção. E a unção fala? Bom, gente, fora o versículo 20, um outro versículo, que esses religiosos ignorantes alegam, é o versículo 27, que diz assim, ó, E a unção que vós tendes dele, dele quem? A unção que vós recebestes dele. Então, é uma coisa que se recebe, recebe. Eu pergunto, você recebeu? Você recebeu essa unção? Como que você prova que você recebeu essa unção? Vou continuar. Fica em vós, peraí, fica em vós, porque ela pode ficar em outras pessoas que não sejam vós? Vai me explicando aí, você, agora que tem a unção, só no português aqui, eu estou bem básico mesmo, tá? Me explica aí, primeiro, a unção que vós recebesse, você recebeu? Quem é esse vós? Vós é você? Ou esse vós é dentro do contexto de João? Pergunta aí para a tua unção de explicar esse pronome vós a quem está se referindo, tá? Fica em vós, tá? Se não ficar em vós, pode ficar em outras pessoas, é isso? Vamos lá. E não tem necessidade de que alguém vos ensine. Então, está dizendo que nenhuma pessoa é necessário ensinar alguém, pessoa, é isso? Então, a unção não é uma pessoa, porque que já está dizendo, ó, vamos lá, como a assunção vos ensina todas as coisas, não, voltando, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Esse alguém aqui, esse pronome alguém, se refere a pessoas. Então, meu camaradinha, se o teu Espírito Santo é uma pessoa, nem ele vai te ensinar alguma coisa. Ficou claro para você? Porque está escrito, e não tendes necessidade de que alguém, alguém, pessoa, vos ensine. Está bom assim para você agora? Aí, pergunta para a tu unção agora, se está errada essa interpretação aí no portuguesinho, pergunta para a tu unção, pergunta. Isso é porque eu só estou interpretando o português. Mas, uma conjunção coordenativa adversativa, como a sua unção. Espera aí, a sua, a sua de você, de posse de você, ou a sua de alguém? Vamos lá. Vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, como ela vos ensinou, lá no passado, como ela vos ensinou, né, ensinou, já foi. Assim, nele permanecereis. Espera aí, mas não é assim, nela permanecereis? Nela o quê? Nela é unção. Ou é assim, nele permanecereis. Nele quem? E aí, você pode me explicar agora? O pronome nele aqui não está errado, não? Assim, nela permanecereis, que é a unção, porque a palavra unção está no gênero feminino, mas só que aqui no português está nele, permanecereis no gênero masculino. Então, não é a unção? O que é a unção? Você pode explicar aí, para aquelas pessoas que você alega, sai dizendo e escrevendo, que não precisa fazer curso de teologia, aprender menêutico, hebraico, nada disso, porque a unção ensina. Então, você pode explicar esse versículo aqui, para as pessoas que você alega que não há necessidade de aprender nada referente à escritura, porque a unção ensina tudo? Bom, agora demonstre com a sua unção a capacidade da sua unção para interpretar esses versículos aí. Bom, você não vai conseguir nunca, porque são ignorantes. São ignorantes, né? Vou usar o plural, porque não é uma pessoa que usa essa referência. São várias pessoas. Bom, gente, rapidinho aqui no esboço, não vou ler por completo, depois vocês podem ir lá, entrar no meu site e adquiri-lo, tá certo? Na passagem que começa aqui, versículo 20 ao 28, há uma ênfase em três ideias principais. Primeiro, Crisma, que é a unção, Roecaiusa, Arques, o que eu vi desde o princípio, e Menem, que é permanecer. Junto a esses três, destacam o conceito da palavra de Deus habitar num contexto que trata dos benefícios escatológicos da nova aliança. Então, unção aqui, meu amigo, não é Espírito Santo. Unção aqui é a palavra, é o Evangelho, dentro do contexto aqui de João, onde está combatendo contra os herés que tinham se tornado anticristos, tá certo? Vou continuar a leitura aqui. O que se entende por ter uma unção, o Crisma Ecteut, ou seja, tendes a unção, do santo. O que se entende por ter uma unção do santo? Possivelmente, os hereges, que tinham saído da congregação, alegavam uma fonte especial de conhecimento, tá? Que era a Gnose, que está no capítulo 2, versículo 3, como base para a sua posição teológica. Neste caso, os ortodoxos são distinguíveis aqui como aqueles que têm a verdade real, porque eles possuem um Crisma de Deus, ou possuem um são de Deus, possuem o Evangelho de Deus. Alguns estudiosos encontram um fundo helenístico, nessa passagem, na qual a unção foi considerada não como uma consagração, mas a iniciação da Gnose, ou seja, ao conhecimento sobrenatural da seita gnóstica, tá? Isso alguns estudiosos no conceito helenístico. Conclui-se que um fundo primário para interpretar Crisma é judaico, e que o óleo da unção refere-se à palavra, não ao Espírito, tá? A palavra de Deus que habita no crente, a fim de ensiná-lo a verdade. Tua própria palavra, ela pode lhe ensinar. Isso, quando você lê a palavra, sabe manusear a palavra. Bom, vou continuar aqui. Aí existe a expressão aputuágios, né? A partir do santo, quem é esse santo? Aqui existe uma questão, é o pai ou é o filho? Aqui eles colocam o filho, depois você pode ver detalhes melhores nisso daqui. Aí tem a expressão, e sabe estudo, cai ou date pantes, tá? Que existe um problema de uma variante aqui também, não se sabe. Se sabe? Lógico que se sabe, né? Agora quem tem a unção, não sei se vai saber. Aí eu pergunto para você, eu vou aproveitar, você que tem a unção. Deixa eu lhe fazer uma pergunta agora. Nós estamos aqui lidando com o grego, cai ou date pantes. Aí vem a pergunta, qual é o vocábulo correto para estar no texto? É pantes, que está aqui segundo esses manuscritos? Ou é panta, segundo esses manuscritos? A unção pode explicar para as pessoas que lhe admiram com a unção? Se ela lhe explica isso? Se ela tira isso aqui do oculto, do recôndito aqui? Qual que é o vocábulo correto? E aí, você pode orientar as pessoas sobre isso? Bom, vamos continuar. Agora eu vou pegar aqui, de 1 João, capítulo 2, versículo 27. Vou pegar essa expressão que todo mundo gosta, quer ver? Que é essa aqui, ó. Cai rimens, cai rimens. To crisma ho elabet ap autumenei em rimim. E a unção que vós recebesse dele fica em vós. Não, não, não é essa aqui, não. É a mais de baixo ainda. Vou pegar essa aqui, ó. Essa aqui que é gostosinha, ó. Caiu creiam e que te rinatis de das que rimas. E não tem desnecessidade de que alguém vós ensine. João conclui que a necessidade de um ensino temporal é removível. No entanto, três observações podem ser feitas sobre esta aparente contradição. Vou pegar a segundinha, tá? Diz assim, se a unção ensina tudo, como alguns alegam, e não há necessidade da pessoa aprender, Então, por quê? Porque o ministério de Jesus I foi de ensino, né? E ensinar, ensinar era, obviamente, um dom importante no ministério da igreja primitiva, conforme se vê em Atos 5, 28. Aí você que tem um são, explica essas passagens aqui para as pessoas, que não se deve aprender com ninguém, tá? Atos 5, 28. Romanos 12, versículo 7, 1. E 1 Coríntios 12, 28 ao 29. E Efésios 4, 11, tá? Então, depois você explica agora. Se você quiser saber mais detalhes desses dois versículos isolados que as pessoas fazem, adquira o meu esboço. Mas agora, se você tem a unção, né? Você não precisa adquirir o meu esboço. Afinal, você não precisa adquirir nada. Basta você perguntar para a pessoa que tem unção, que sabe de tudo, sabe de tudo, referente às escrituras, como alguns queiram dizer, ou a Bíblia. Pergunta para ele como faz isso, para você também ter unção e não precisar de ninguém ensinar nada, nem fazer faculdade, porque a unção vai trazer tudo para você. E pode ver, as pessoas que mais hereges, hereges são, são aquelas que alegam não ter necessidade de obter conhecimento, estudar, etc e tal. Pode ver, são os mais ignorantes, os mais ignorantes, e aqueles que criam as maiores heresias. Sabe por quê? Porque não sabem filtrar nada, porque são ignorantes, e não querem obter conhecimento algum. Mas agora, com a unção, já que você tem unção, eu lhe faço um desafio, para você que diz ter unção, e que não precisa aprender nada com ninguém, referente às escrituras. Você sabe que a língua mãe da escritura, ou da Bíblia, hebraico, aramaico e grego, eu desafio você, catua unção, catua unção, que lhe ensina tudo, referente às escrituras. de ter desafio, para você debater comigo, textos, analisando, dentro do hebraico, aramaico e grego. Ok? Esse é o desafio. Você com a tua unção, agora está uma coisa, a tua unção, tem que ter, lhe ensinado, hebraico, aramaico e grego. Você não aprendeu na internet, você não aprendeu em faculdade, você não aprendeu com ninguém. Você acordou com essa unção, e essa unção te ensinou, esses três idiomas. Esse fica o desafio agora, para calar a boca, de muitos que acham, que por ler dois versículos isolados, escrito isso, vai acontecer alguma coisa mágica, na vida de um ser humano. E aí ele se isenta, de aprender, o conhecimento, com pessoas que estudaram, etc e tal, para ficar nessas lambanças, com esses hipócritas, e pessoas, que precisam, do verdadeiro conhecimento. Olha, não se esqueça, esse esboço está no meu site, lá você entra no, www.professorfabiosabino.com.br, está lá, esse esboço, destrichando, esses dois versículos, dentro do contexto, dentro do contexto aí, para você saber, o que dizem, pegue esse esboço, e, né, e publique, vamos dizer assim, na fanpage, ou no que seja, desses ignorantes, que são contra você, obter conhecimento, porque a unção, que eles dizem, não ensina nada, nem modos, ensina para eles. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.